E o Mais Você de segunda-feira começou com uma informação que pegou os telespectadores de surpresa. Ana Maria Braga havia testado positivo para a covid-19, mesmo depois de ter recebido as duas doses da vacina contra a doença. Mas por que isso aconteceu? Tem a ver com o imunizante que a apresentadora recebeu? Ela não estava totalmente protegida? O Notícias da TV conversou com o infectologista para responder a essas questões. Consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Uniluz, o médico Vladimir Queiroz explica que nenhuma vacina disponível no mundo promete imunidade definitiva, mas sim uma proteção maior contra casos mais graves da covid-19. Ana Maria Braga, que tem 72 anos e já enfrentou câncer de pulmão, está com sintomas leves. Olha o que disse o infectologista. Todas as vacinas, as de todos os outros países também, não prometem a imunidade definitiva contra a doença. Nenhuma vacina promete isso. Tudo o que as vacinas prometem é que se você pegar a doença, você desenvolverá formas clínicas mais brandas. Então reduz o número de internações e reduz o número de mortes. Não é tão espantoso a Ana Maria ter pego a covid, porque não é uma promessa da vacina, seja ela qual for. Ana Maria Braga recebeu a segunda dose da Coronavac em abril. A vacina diminui a mortalidade em até 97%. Em um estudo feito na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, 95% da população adulta foi vacinada, o que derrubou em 95% o número de óbitos, reduziu em 86% as internações e em 80% os casos sintomáticos. De acordo com o infectologista Vladimir Queiroz, todas as vacinas aprovadas no Brasil são seguras e são eficazes. E só a imunização em massa permitirá que a rotina no país volte ao normal em breve. Então eu faço um apelo pra você. Quando chegar a sua vez, tome a vacina, independentemente da fabricante. A gente tem um órgão legislador que é muito sério, a Anvisa. Então se a Anvisa aprovou, é seguro. Tome a vacina, cuide de você e cuide do outro. Tome a vacina, cuide de você e cuide do outro.